Sra. Deputada Manuela Tender, Coordenadora do Grupo de Trabalho de Educação Especial, caras e caros colegas deputados presentes nesta sessão, quero cumprimentar a todas e a todos e desejar-lhes, em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República e também em meu próprio nome, que esta manhã se possa constituir para todas e para todos um momento de boa reflexão sobre a temática que aqui nos traz. A temática da inclusão, com um foco especial da inclusão no ensino superior. Não é a mim que competirá nesta sessão desenvolver o tema. Quero por isso, desde já, sublinhar também o contributo das apresentadoras do tema, que integram a coordenação de núcleos de apoio de estudantes em alguns dos nossos estabelecimentos de ensino superior e manifestar-lhes também, em nome da Assembleia da República, o nosso empenhamento, o nosso agradecimento por este empenhamento. Nós sabemos que o tema da inclusão é um tema recorrente, nomeadamente recorrente ao nível das preocupações políticas. É um tema que, aliás, dá vários anos a esta parte, consagração na nossa ordem constitucional, partindo da preocupação evidente de que não se pode apenas garantir um princípio abstrato do direito de todos à igualdade, mas para que o direito de todos à igualdade possa ser efetivo na nossa sociedade, é importante associá-lo ao combate a todas as formas de discriminação. Esta é hoje uma questão jurídica, mas é uma questão jurídica porque é, sobretudo, uma questão ética e civilizacional. Violenta completamente a consciência de qualquer bom cidadão a ideia de que situações que possam afetar ou limitar de algum modo as capacidades de qualquer pessoa, não estando isso na disponibilidade dos próprios e resultando das contingências da vida, que isso possa constituir um estigma social e uma limitação que a sociedade, no seu conjunto, não cuide de superar e não cuide de resolver. Dito isto, eu bem sei que é muito mais fácil dizer estas coisas enunciando-as assim e é muito mais difícil tomar medidas efetivas que concretizem esta orientação. Essas medidas têm que ser tomadas, e muitas delas estão tomadas, no plano legislativo. Essas medidas têm que ser cotidianamente resultado das orientações concretas dos decisores públicos. Essas medidas têm que estar presentes na consciência de todas as instituições e, naturalmente, de todos os cidadãos. E eu bem sei o quanto é necessário continuar a fazer para que, ao nível das instituições, haja uma efetiva consciência da prioridade que tem que ser dada à concretização das modalidades necessárias de inclusão. Tive, aliás, a oportunidade de contactar pessoalmente com pessoas que me são próximas, que experimentaram esta mesma dificuldade ao nível da sua experiência no ensino superior, com a evidência de que as respostas não estavam adequadamente pensadas, muito menos estavam preparadas, e quando, às vezes, se procuram concretizar num domínio ainda de relativo improviso, as respostas são insuficientes, insatisfatórias e carecem de muita determinação da parte de muitos empenhados para que, realmente, as instituições se adaptem às necessidades e às respostas que é importante dar. Particularmente, como é o objeto desta conferência, a temática da inclusão no ensino superior é realmente decisiva. Porque nós conhecemos tanta gente, eu pude testemunhar isso pessoalmente, com capacidades intelectuais como qualquer um de nós, com vontade subjetiva de poder realizar as suas ambições legítimas, e, todavia, com obstáculos que tornam, muitas vezes, dificilmente ou mesmo efetivamente insuperável, a possibilidade de concretizar as suas ambições e os seus objetivos sem esbarrar num conjunto de barreiras insuportáveis. Nós, aqui na Assembleia da República, por grande empenhamento, aliás, de alguns deputados, e estou aqui a ver à minha frente um dos deputados que mais nisso se tem empenhado em função da sua própria experiência pessoal, pudemos superar, nos últimos anos, algumas barreiras físicas. Barreiras físicas, nomeadamente, na acessibilidade dos próprios deputados para a possibilidade do exercício pleno das suas funções e do seu mandato. Mas esta é apenas uma das questões. É, porventura, a das mais visíveis. Mas tantas outras implicam, igualmente, muita determinação e muito empenhamento. Por falar aqui na Assembleia, também, como todas e todos sabem, há uma prática, que é uma prática que me permite sublinhar de exemplar, de acompanhamento dos debates parlamentares, dos mais relevantes debates em comissões, com o acompanhamento, como disse, da língua gestual, como uma forma de permitir que a comunicação de tudo o que acontece na Assembleia possa também ser levada para o exterior, como precisamente, aliás, está aqui a acontecer neste momento. E é através da transmissão do nosso canal Parlamento que estas formas de maior empenhamento na possibilidade de levar a nossa mensagem que se tem vindo a concretizar nos últimos anos. Também recentemente fizemos uma reavaliação das condições de funcionamento do site da Assembleia da República, dos seus conteúdos, dos seus modos de apresentação e do estabelecimento de plataformas digitais para, através delas, facilitar a participação dos cidadãos na concretização dos seus direitos. Nos seus direitos de petição, nos seus direitos de iniciativa legislativa, nos seus direitos de apresentar os temas que mais os preocupam à consideração dos deputados, tudo isso podendo recorrer às modalidades eletrónicas hoje ao nosso alcance. E, portanto, estamos a procurar fazer nesta Casa aquilo que se impõe fazer por nós próprios e para poder ser também exemplo para as demais instituições. Creio que no ensino superior, mas os que vão participar no debate disso sabem e têm uma consciência bem mais aguda do que o próprio, creio que no ensino superior, todavia, todos aceitaremos que é preciso fazer muito mais para alcançar os objetivos da plena inclusão. É com o propósito de que esta vossa conferência contribua para esse objetivo que a todos nos conjuga que eu vos desejo uma boa reflexão e um bom trabalho esta manhã e um bem-haja a todas e a todos pela vossa disponibilidade em vir aqui à Assembleia da República participar e refletir sobre um tema tão relevante da garantia, da dignidade da pessoa humana, porque é disso efetivamente que se trata. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos